Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para gravar o terceiro vídeo para vocês, tá? Vai ser o vídeo que hoje é de fato a inseminação artificial. Você vai ver isso lá na prática, tá certo? A gente vai mostrar o passo a passo, o descongelamento do sêmen, montar o aplicador e a inseminação de fato, tá certo? Gente, estamos aqui para a última etapa da inseminação. Hoje vai ser inseminado, então o material está aqui. A bainha, o aplicador, o cortador da palheta, a água a 36, 37 graus, em 30 segundos de descongelamento. Você vai ver aqui que ela vai ficar verde, o termômetro. 36, verde, pode ser feito descongelamento. O boi aqui vai ser um girolando, né? O canela. Então, aqui identificado aqui dentro da... O que é isso? Tirou a dose, 30 segundos descongelamento. A luva é bom desavessar porque ela pode ferir a parede do reto da vaca, passando os 30 segundos, você enxuga a dose, então ela tem do lado da bucha, o lado selado, vai ser cortado do lado selado, colocado na bainha, aí o aplicador, o espaço que é para poder sair a dose, então colocou, calçar a luva, e vamos lá para a vaca, então aqui tem gente que prefere usar água, não gosto de usar água, coloco primeiro o aplicador, depois que a mão vai para o reto, porque aí caso saia fezes, não tem mais perigo de entrar. Então, colocou, faz a massagem no clítoris e pronto. O vídeo de hoje foi isso, tá certo? Eu espero que tenham gostado, se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, deixa sua dúvida nos comentários que a gente pode estar fazendo um outro vídeo para sanar essas dúvidas, tá certo? Ou então, se a gente pode responder aqui nos comentários para vocês, tá? Então até a próxima, vamos trabalhar, vamos produzir.